Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e neste terceiro bloco do programa eu recebo aqui o doutor Eduardo Tadeu Pereira, presidente da Associação Brasileira de Municípios e recebo também o ex-prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim. A Associação Brasileira de Municípios é a entidade mais antiga do gênero no Brasil e está ampliando o seu quadro de sócios eméritos. A associação é uma entidade que luta em defesa dos municípios e o mais novo sócio emérito da entidade é o ex-prefeito de Rio Branco, que teve uma administração muito bem avaliada e hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e também fazer um balanço da realidade dos municípios brasileiros. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. É bom aqui estar com você e falar aqui com o povo do Acre pelas câmeras e pelos microfones aqui da TV Gazeta. Boa noite, prefeito Angelim. Boa noite, Rogério. Boa noite para você, para você que está nos assistindo. E parabéns aí para essa nova caminhada que você vai fazer agora aqui, substando do meu amigo Alan. Muito obrigado, prefeito. Então, professor Tadeu, vamos falar um pouco primeiro da entidade, né? Para que depois a gente dê sequência. Quando foi fundada? Em que se baseia o trabalho da Associação Brasileira de Municípios? Rogério, a Associação Brasileira de Municípios foi em 1946, no Rio de Janeiro, quando a capital era Rio de Janeiro, tem uma sede própria em Brasília. E é a entidade municipalista mais antiga do Brasil, da América Latina. E a gente tem lutado para aprimorar, para melhorar o que a gente chama de pacto federativo. No Brasil, a gente tem três níveis de governo. Tem o governo nacional, o governo que a gente chama de federal, o governo dos estados, no caso aqui o Acre, e os governos dos municípios, quase 5.570 municípios no Brasil. E a população vive nos municípios. E o que a gente tem tentado fazer é buscar, junto aos governos estaduais e principalmente ao governo federal, melhores condições para os municípios, para os prefeitos e prefeitas poderem fazer um trabalho melhor e também mais capacidade de gestão para os municípios. Porque desses 5.570 municípios do Brasil, eu vou dizer para você, a maioria tem muita dificuldade para funcionar, a maioria tem dificuldade de contratar técnicos e técnicas que possam tocar a gestão, a administração, todas as coisas que a prefeitura precisa tocar. E a gente tem tentado buscar capacitar esses técnicos, essas técnicas, os gestores, as gestoras. E nesse sentido é que a ABM tem buscado aproveitar o conhecimento acumulado, a experiência acumulada por ex-prefeitos e ex-prefeitas como o Angelim, que durante oito anos aqui na prefeitura de Rio Branco mostrou muita capacidade de gestão. E nós estamos convidando e ele aceitou ser sócio-emérido da ABM para ajudar a gente a organizar os outros municípios também. O senhor falou aí nas dificuldades que os municípios enfrentam. O Acre é um exemplo disso. Daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto. Olha, o professor Tadeu tem uma larga experiência na gestão municipal. Ele foi prefeito por duas vezes no município de Várzea Paulista, interior de São Paulo. É um município de 110 mil habitantes. Também tem doutorado na Unicamp, na área de educação. Então a gente vai explorar bastante o professor. Mas deixa eu falar um pouco aqui com esse prefeito Raimundo Angelim, que passou um tempo ausente aqui do Gazeta Entrevista e agora está de volta. O senhor, como o mais novo sócio-emérito da Associação Prefeito, é também uma forma de relembrar um pouco a sua administração do ponto de vista positivo, né? É, esse é um reconhecimento, é um trabalho que nós desenvolvemos, é um trabalho de equipe. E também um trabalho com a participação da comunidade de Rio Branco. E é interessante porque nesses oito anos eu exerci, o Eduardo era testemunha disso, fomos colegas prefeitos. Eu fui vice-presidente da região norte durante oito anos, eleito por todos os prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos da região norte. E participava com o Eduardo do Comitê de Articulação Federativa, onde reúne vários ministros e representantes das entidades municipalistas para defender os interesses do município. E essa bagagem, esse conhecimento, fez com que hoje, eu sou muito grato ao Eduardo e aos seus pares da diretoria da ABM, que fizesse esse reconhecimento à minha pessoa, né? É, chamando mais uma vez, me convocando para esse trabalho, para estarmos à frente junto com eles, para defender junto ao governo federal, junto às instâncias federativas, é uma maior valorização, vamos dizer assim, do municipalismo brasileiro, que é a minha bandeira. Eu, nesses oito anos, Rogério, eu me aprofundei bastante sobre esse assunto, porque eu sou convicto municipalista, porque as pessoas não moram na União nem no Estado, moram na cidade. O senhor enfrentou grandes desafios na sua gestão, problemas que, inclusive, persistem ainda e têm sido trabalhados pela gestão atual. Professor, hoje, qual é o maior desafio das cidades de médio e grande porte, Rio Branco, por exemplo? Acho que os desafios, em geral, são de mobilidade urbana, capacidade de poder deixar as pessoas se movimentarem pela cidade, um investimento pesado, como fez o Angelinho aqui, na melhoria do sistema de transporte público, das pessoas poderem se deslocar de maneira mais rápida, perdendo menos tempo entre a sua casa e o trabalho. Esse é um dos grandes desafios. Além do desafio da saúde, que é um desafio nacional e que é realizado pelas cidades, eu brinco sempre dizendo que quando a gente foi, quando a gente tomava vacina, tomava no meu tempo, no seu tempo, Rogério, era no posto de saúde do governo do Estado. Hoje, são todas as unidades básicas de saúde do município. E é uma dificuldade muito grande para os municípios comprarem remédio e muitas demandas judiciais para compra de remédio caro para uma ou outra pessoa que consegue acessar através da justiça, prejudicando o sistema como um todo. E tinha um problema seríssimo de capacidade de contratar médicos. Isso era um gargalo, era um problema para os municípios, principalmente para muitos municípios do Acre, a maioria que é mais afastada dos grandes centros urbanos, que os médicos não querem ir para lá, muitas vezes. E a gente conversou muito, discutiu muito, debateu muito com o governo federal, até a criação, por exemplo, do programa Mais Médicos, que conseguiu levar médicos para os municípios mais distantes. No caso do Acre, por exemplo, os municípios menores, aqui a maioria das prefeituras hoje, enfrenta sérias dificuldades do ponto de vista até de pagar o funcionalismo público. Tem município hoje aqui que está com o FM bloqueado. Então, como é que se deixa chegar num estágio como esse? A gente teve, na minha opinião, dois problemas. O primeiro é que de 1988 para cá, depois da nova Constituição, os municípios ganharam mais autonomia, mas também ganharam mais responsabilidade. Então, a saúde e a educação, por exemplo, são praticamente municipalizadas. Muitos municípios investem em sistemas, ajudam as polícias militares, a polícia civil a poder se instalar no município. O município tem crescido do ponto de vista das suas tarefas, das suas funções. Do ponto de vista do orçamento público nacional, a União fica com quase 60% do orçamento público, os estados ficam com quase 25% e os municípios com menos de 20% dos recursos do orçamento público nacional. Isso aí tem sido insuficiente. Além disso, a gente tem outra coisa. Nos últimos 10 anos, os municípios aumentaram ainda mais a oferta de serviços para a população, para o cidadão, para a cidadã. É só pensar aqui em Rio Branco, por exemplo, quanto que aumentou o número de vagas em creche, o número de vagas em educação infantil, a capacidade de atendimento do sistema público de saúde, principalmente das unidades básicas. Isso gerou o que a gente chama de custeio. Hoje as prefeituras têm que pagar os professores, as professoras, os médicos, o pessoal que trabalha na saúde. Isso tem que estar gerando um custo muito alto. E com as dificuldades econômicas que o Brasil vem tendo em função da crise mundial, os municípios têm tido um avanço muito pequeno do orçamento frente às necessidades que estão tendo. Então, o município, durante um período, a gente conseguiu construir muita creche, construir muita escola, construir muita unidade básica de saúde. E hoje o município tem que manter essas unidades, manter essas escolas e construir novas. Isso tem enfrentado muita dificuldade. Tem também a questão técnica, jurídica, que eu quero abordar com o prefeito Angelim. E eu acompanhei a sua gestão, prefeito. Eu lembro que o senhor teve alguns cuidados do ponto de vista técnico, jurídico, porque, às vezes, o prefeito acaba se complicando e complicando o município por não observar detalhes da legislação. O senhor concorda? Concordo. Eu estava conversando com o Eduardo sobre isso. Por exemplo, nos 22 municípios do Acre, a maioria deles não tem na cidade nenhum contador, nenhum com formação superior de ciências contadas. Aí os municípios ficam à mercê de escritórios que estão sediados na capital ou que em Cruzeiro do Sul, que não vivencia a realidade da prefeitura. Mesmo em Rio Branco, quando eu fiz um concurso para 1.534 vagas, não preenchemos todas as vagas de contador. Por exemplo, eu instalei logo, criei logo, Eduardo, na época, uma controladoria geral do município com um quadro de auditores. Aumentamos o número de procuradores jurídicos, contratamos uma equipe boa de contadores para poder cuidar, não só, porque uma coisa é você captar os recursos, a outra é aplicar bem os recursos. Não só aplicar bem, gastar bem os recursos e prestação de conta. E graças a Deus a gente, hoje a gente tem tido um êxito nas nossas prestações de conta, seja já do governo federal, governo do estado, tribunal de conta da União, tribunal de conta do estado, porque nós cuidamos disso. Agora, como disse o Eduardo, as demandas da comunidade são sempre crescentes. E os recursos não acompanham esse crescimento. Sobre essas demandas, não seria a hora também dos prefeitos pressionarem o governo federal, mas pressionarem também os deputados, os senadores, para que haja um movimento no sentido de rever esse pacto federativo. A gente tem discutido isso muito com o governo federal, nós estamos na expectativa que o governo aumente a participação dos municípios no FPM de 23,5% para 24,5% pelo menos, o que representará um aumento de mais de 4% do FPM na ponta para os municípios por ano. Isso para nós é muito importante. E também outros mecanismos que possam melhorar a capacidade do município. Por exemplo, temos que rever a lei de licitações, temos que rever elementos da lei de responsabilidade fiscal, que acaba pegando só o município, que ele tem que pagar a folha de pagamento, tem tido dificuldade de respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que às vezes se contradiz com outras leis. Temos que fazer uma reforma política no Brasil, temos que fazer uma reforma tributária no Brasil. Então, os municípios têm muito interesse em participar desse debate. E nós temos buscado dialogar muito com a Câmara, com o Senado, estou tentando marcar uma reunião com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, exatamente para poder ver se a gente compatibiliza isso. Porque muitas vezes, os deputados imbuídos da maior vontade, da boa vontade, acabam criando benefícios, muitas vezes, que quem acaba pagando é o município. E agora, nós estamos nos aproximando do período eleitoral, e muitas questões da política nacional do governo federal vão ser colocadas em debate. O senhor acha que também é uma oportunidade de discutir isso? Claro que é. Nós estamos, inclusive, discutindo com muitas pessoas em vários estados esse compromisso que a gente quer que os candidatos assumam. Por isso que eu acho que, assim, em relação aos municípios, que possam, quando estiverem na Câmara, quando estiverem no Senado, manter o compromisso que tem com os municípios, e não lembrar só no tempo da eleição. Agora, por falar em política, eu não posso deixar de abordar aqui com esse prefeito Angelinho o aspecto político, até porque já tem um tempo que o prefeito não vem aqui. E a gente está se aproximando, prefeito, do período eleitoral, como eu citei. E o senhor é um dos nomes fortes do Partido dos Trabalhadores, que provavelmente deve colocar o seu nome à disposição nessa convenção que acontece na próxima sexta-feira. Como é que está a sua expectativa e uma possível candidatura agora nesse ano? Olha, a minha pré-candidatura está lançada, próximo dia 27, às 18 horas, será a convenção da Frente Popular. Eu estou nessa caminhada aí. E eu tenho, eu sempre digo, que a gente, liga à televisão, tem a bancada ruralista, a bancada ambientalista, e você não vê a bancada municipalista. E essa bandeira eu tenho levantado, porque quando você prioriza o município, você está priorizando o atendimento às necessidades básicas da população. Você está buscando a melhoria da qualidade de vida da população. Você está buscando uma educação de qualidade, mas também a geração de novos oportunidades de trabalho. E tudo isso acontece no município. Eu sempre digo que Estado e União são termos adjetivos jurídicos, vamos dizer assim. O que existe na realidade é a cidade. Por exemplo, se a presidente da Dilma, com o seu ministério, resolver hoje criar qualquer que seja um projeto, um programa a nível nacional, onde ele se materializa? No município. Por isso que deve ter uma reforma do Pacto Federativo, para que a gente, como também a reforma do Pacto Tributário, para que a gente possa rever, não só os indexadores das dívidas municipais, como disse o Eduardo, o aumento da participação dos municípios nas transferências constitucionais do FPM, como também rever os critérios de criação de novos municípios, para que o governo possa também ajudar nisso. E eu penso assim, tirar dos arquivos muitas matérias que são de interesse dos municípios, que estão lá adormecidas nas gavetas dos ministérios. É preciso que a Câmara e o Senado se mobilizem em relação a isso. Para fechar essa nossa conversa, professor, falar um pouco mais da homenagem que a associação vai fazer para o ex-prefeito Angelim, quando vai ser essa premiação, como é que se dá essa formalidade. Olha só, Rogério, nós da Associação Brasileira de Municípios compreendemos que, além dos prefeitos e prefeitas que estão no exercício do cargo, a gente tem ex-prefeitos e ex-prefeitas que acumularam, como eu disse, que conheceram muito a administração pública, e a BRM está procurando trazer para a associação esse tipo de liderança, esse tipo de competência, de capacidade. E aqui no Acre, com certeza, o Angelim é uma das principais personalidades do mundo municipalista. Foi o criador da associação de municípios aqui do Acre, da Max, é o primeiro presidente. E o Angelim demonstrou muita capacidade, muita competência e muita sensibilidade quando foi prefeito aqui. Ele conseguiu montar uma gestão muito participativa, com plano diretor participativo, com planejamento participativo, montou um modelo de gestão, que é um modelo matricial, em que você não tem secretaria A com projeto A, secretaria B com projeto B, não. Você tem projetos da prefeitura, programas da prefeitura, que as diferentes secretarias participam. Então, essa capacidade que nós queremos levar para outros municípios. E tem um elemento, para mim, central, que é uma preocupação muito grande para mim e para a Associação Brasileira de Municípios, que é essa capacidade dos pequenos municípios. E aqui no Acre, tem uma experiência, que o Angelim idealizou e realizou como presidente da AMAC, que foi constituir uma equipe de técnicos na Associação de Municípios, que pode fazer projetos para as prefeituras. É quem está dando socorro aos prefeitos em situação de desespero hoje. Exatamente, porque eu vou falar para você, a maior parte dos municípios, o presidente Lula, a presidenta Dilma, a ministra Bílio, eles vêm dizendo, não, tem recurso, tem dinheiro. Mas para acessar o dinheiro, para acessar o recurso, o município precisa apresentar projeto, precisa apresentar projeto bem feito, projeto bom, projeto de acordo com o edital de cada um dos ministérios. E muitas vezes, como disse o Angelim, não tem um engenheiro que mora na cidade. Você não tem um técnico que sequer more no município para ser contratado pela prefeitura. Então, esse modelo que o Angelim criou aqui no Acre, são pouquíssimos os estados brasileiros que têm. E nós queremos levar essa experiência do Angelim para outros estados que possam também montar isso. Estamos discutindo isso muito, governo federal, que nos ajude financeiramente. E o Angelim, portanto, é um sócio emérito da sociedade brasileira de municípios. Nós temos certeza que estamos agregando essa capacidade dele. É uma liderança na região norte. Foi o único prefeito de capital que elegeu seu sucessor, o único prefeito de capital que em 2012 conseguiu eleger seu sucessor. E o Marcos Alexandre está mostrando que foi uma aposta muito acertada do Angelim. Tem continuado o seu trabalho, tem continuado de maneira articulada, como o próprio Marcos Alexandre vive dizendo, o Angelim deixou para ele um carro bom, com combustível, que ele está só acelerando. Então, são recursos como o do PAC, que a cidade de Rio Branco conseguiu acessar, mas muitas cidades não conseguem acessar por dificuldade em fazer os projetos. Então, é uma experiência que o Angelim criou, não só como prefeito de Rio Branco, mas como presidente da Associação de Municípios do Acre, e que nós queremos levar para outros estados do Brasil. Muito bem. Muito obrigado, professor Tadeu Pereira, que é presidente da Associação Brasileira de Municípios, conversando conosco, agradecendo também a presença do ex-prefeito Raimundo Angelim. Boa noite. Daqui a pouco a gente volta, aguarde dois minutos, o Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto